E aí galera do canal, estou aqui na pousada La Luna em Natal e hoje vou mostrar para vocês um passeio que eu vou fazer para a Pipa e a agência que eu vou utilizar é a trilha do sol pessoal Se estivesse indo pela praia, que não dá porque o asfalto termina, aí é toda uma rota que a gente chama Rota das Lagoas É feita de 4x4, toda essa região aí é rica em água doce e tem um complexo de 27 lagoas aí, uma mais bonita que a outra Uma boa parte das lagoas, elas ficam até novembro, mais ou menos dezembro, elas brotam do chão da água da chuva É pra aqui que eu falo, a lagoa de Cacará? É, exatamente, uma das mais bonitas daqui da região E a lagoa de Cacará é estrangeira E aí 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 Eles lavam a roupa, isso foi construído pela prefeitura, a água sai no meio e é ali que eles deixam a roupa na gama, chama Quará Ah Quará a roupa É Então a galera da redondeza aqui de dia vem aí, aí os tanquezinhos eles colocam de molho, onde você está vendo os banquinhos ali eles sentam no banquinho da frente tem as estrias para bater a roupa E depois eles põem a roupa na grama para Quará É interessante Eu nunca tinha visto isso Tem ficado aí entre as, a vigésima quinta praia mais bonita do Brasil Ela tem um conjunto assim de areia muito limpinha, a água, a sexta água mais limpa do Brasil nessa região aqui porque é de frente para o mar né, alto mar E é onde está os golfinhos, como essa semana está nos picos de maré abaixo e maré alta, eu não sei se é possível ver golfinhos, se ver a gente vai ver muito poucos, porque lá vê muitos, muitos mesmo, sabe? A gente viu os vídeos Mas nesses picos de.. hã? A gente viu os vídeos A gente viu os vídeos Então, nesses picos de maré, eles, como a maré é muito forte, eles não se posicionam muito, mas sempre tem, sempre tem Apesar de levar o nome de uma lagoa, aqui não tem nem água salgada. O mar, hein? O mar é... O povo tá geladinho aí, gente. Vamos aproveitar aí. A lagoa não tem água. Água mineral é doido. O povo não é 3, 2 é 5. Vamos aproveitar pra hidratar. Só que é o seguinte, até 1924, a lagoa se despegue. Acabou lá na frente do mar. Em 1924, numa torrencial que teve aqui, umas chuvas, ela estourou. Então, você vê aquele rasgo na parede e abriu. Abriu isso daqui e vazou toda a água doce. Aí, isso é importante. Tornam ela uma APA, Área de Proteção Ambiental. Golfinhos e tartarugas. Os golfinhos, Projeto Santuário Ecológico. São mais ou menos 500 golfinhos que se reproduzem. E as tartarugas, Projeto Tamar. 1.200 tartarugas na região se reproduziram. Eles começam... Agora tá no final. Eles vão começar de novo... A partir do próximo mês, outubro, já começam a vir algumas tartarugas. E elas se reproduzem todas nessa área aqui. Depois daqui, nós vamos lá pra Praia do Amor. Olha só. Olha só. É bem... Chapadão. Chapadão, Praia do Amor. Essa parte aí. Aqui no centrinho, ó. De dia é fechado. Sim. Essa parte, ó. Rua do Céu. É a Rua da Crécia. Vamos tirar foto, né? É. A falésia é uma montanha formada de areia, pedra e terra. Ali na frente vocês vão entender bem o que eu tô falando. Apesar do lado direito lá na frente a gente vê Duna. Vocês vão entender que... Essas falésias. E elas tem o nome de falésias vivas. Porque ela sofre ainda erosão. Sofre uma série de ações do templo e do homem. Que deixam ela nesse estado. Existem três hotéis à esquerda. De grande porte. Esse é um deles. O Pipa Privilégio. Tem até um parque desse lado. Eles construíam. Eu vi, não. Estou pesquisando, né? Você pesquisou ele? Eu vi. Esse aqui fica em Tibau, né? É. Fica longe, ó. Fica longe. Longe. Então, à direita você tem as montanhas. E à esquerda, ó. Caraca! E lembra que eu falei que é alto? Porque nós estamos em cima de uma falésia. A gente vai parar aqui pra tirar uma foto bem legal. Aqui só tem uma regrinha, galera. Nessas falésia. Se você decidir pular, você tem que tirar uma selva pra gente guardar de recordação lá na agência, né? Sim. Porque sobreviver, você não vai mais sobreviver, não. Se você pular... É. 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 Madeira, no melhor ponto, Madeira Beach, foi errado ou não? E aí, tá não, tá certíssimo. Gente, vai servir vocês aqui, se não ver golfinho não paga a conta, beleza? É, vai dar certo. Vai dar certo, ele vai servir vocês, uma ducha maravilhosa ali ó, na subidinha, no meio dos coqueiros ali, as bananeiras na verdade, fiquem à vontade, 25ª praia mais bonita do Brasil, vocês estão no pico mais, mais correto daqui. Então tá. Vai, ô, pão do Rio de Janeiro, quero ver como é que tu vai chegar lá em cima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Música 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 Música